Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O Salmo 127 é atribuído a Salomão e é um salmo que nos mostra que todo esforço que fizemos para manter a nossa família em pé, a nossa família unida e fortalecida, só tem valor se a bênção de Deus estiver sobre ela. Isso é claramente dito através das palavras do salmista. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Essas palavras são muitas vezes mal compreendidas por muitos que querem cruzar os braços e dessa forma transferirem para Deus toda a responsabilidade do que acontece com a nossa família. O que o salmista está querendo nos dizer não é nada disso. O que ele quer nos ensinar é que Deus precisa fazer parte dos nossos sonhos e projetos familiares. Ele quer ser convidado não apenas para fazer parte do acabamento da obra, mas ele quer ser convidado para discutir com você o projeto. Ele não quer ser convidado apenas quando o fogo está consumindo a sua obra ou os ladrões estão invadindo a sua propriedade. Ele quer orientá-lo a como manter segura e protegida a sua família. O maior projeto de Deus para o ser humano é a família. E o Salmo 127 fala de uma família abençoada por Deus. Eu desafio você a ler atentamente todo esse Salmo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque tenho visto diariamente como Satanás tem usado toda a sua força, todo o seu poder para destruir esse projeto de Deus chamado família. Os relacionamentos estão arruinados, desfuncionais e caracterizados pela desconfiança, pelo conflito, hostilidade, alienação. Muitos membros da família, mas principalmente esposas e crianças, sofrem a violência familiar. O abuso, tanto físico quanto emocional, tem alcançado proporções epidêmicas. O crescente número de divórcios assinala um alto índice de discórdia e infelicidade conjugal. O mundo está cada vez mais edificando famílias disfuncionais e isso é obra do inimigo que quer destruir. Mas o recado de hoje da palavra de Deus é que Deus quer edificar e só Ele pode guardar a sua família de todo o mal que esse mundo oferece. Eu não sei se a sua família está sendo diariamente edificada pelo Senhor ou se ela está sendo destruída por Satanás. Hoje nós vamos orar pela restauração das famílias. E se você quer a bênção de Deus para a sua família ou para alguma família que esteja vivendo situações bem complicadas, coloque abaixo aí no nosso chat. Porém, antes da oração, eu quero apenas mencionar algo muito importante. Se a sua família está sendo destruída, não queira lutar sozinho ou sozinha. Reúna a sua família e juntos busquem a bênção de Deus. Não existe força do mal capaz de destruir aquilo que está nas mãos de Deus. Então, se você quer essa bênção hoje para a sua família, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, a nossa oração hoje de maneira especial é pelas famílias. Por aquelas famílias que estão fragilizadas, por aquelas famílias que estão sendo solapadas pelos problemas, pelas dificuldades, por aquelas famílias que estão se desintegrando, por filhos que estão alienados dos seus pais, por pais que estão distantes dos seus filhos, por cônjuges que estão, embora vivendo embaixo de um mesmo teto, estão a muita distância um do coração do outro, dos sentimentos do outro. Pai querido, eu oro pelas famílias que também estão fortes e precisam de mais força. O Senhor sabe o quanto Satanás tem lutado para destruir essa que é uma das maiores bênçãos do Senhor para o homem e para a mulher, a família. Então, Pai, abençoa se há conosco algum cônjuge, algum filho que nesse momento está orando e intercedendo pela sua família que vive com problemas, ou também por alguém que esteja orando comigo por uma família próxima de um amigo, que ele conheça, que esteja vivendo um conflito familiar. Ó Deus, abençoa essas famílias, que a Tua bênção esteja sobre elas e que, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, elas sejam restauradas no nome e no poder de Jesus. Não permita que Satanás seja vitorioso, que ele vença essa batalha, mas, Senhor, toque o coração desse pai, dessa mãe, desse esposo, dessa esposa. Toque, Pai, o coração dessas pessoas para que elas se voltem para o Senhor e entendam que só o Senhor é capaz de edificar e de guardar a nossa família. Então, eu entrego, Pai, cada família nas Tuas mãos e peço sobre elas as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é a força que precisamos para enfrentarmos esses desafios. Deus, não permita que o poder de Satanás seja mais forte do que o poder de Deus na sua família. Coloque abaixo aí a sua necessidade familiar e nós vamos orar. E se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo e abençoe outras vidas também e outras famílias também. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.